Olá Sneaker Edges, sejam bem-vindos a mais um unboxing. Hoje trago-vos os Nike Air Max 97 Ultra, colaboração com o artista britânico Skepta. E antes de começarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, de ativar as notificações para estarem sempre a par dos novos vídeos. Sigam também o nosso Instagram, sete.sneakered, e agora sim, vamos ao que importa. 20 anos após o lançamento de um dos museus mais icónicos da Nike, eis que o mesmo está de volta para celebrar o seu aniversário, e desta vez numa colaboração com o artista britânico Skepta. Esta não é a primeira vez que a Nike e o Skepta trabalham juntos. Foi em 2016 que os mesmos se juntaram pela primeira vez para lançar os Air Max BW Blacklisted, apelidados com o mesmo nome da sua mixtape de 2012. Agora, em 2017, estão de volta com uma colaboração ainda mais forte, inspirados pelas cores, sons e histórias da sua viagem por Marrocos. Através disto, Skepta conta o que o levou a Marrocos, e como o par representa quem ele é e de onde veio. Este vai buscar os seus tons, tanto à cidade em si, como ao primeiro par de Air Max que o mesmo conseguiu comprar, os Airtuned Max de 1999. Dias antes do lançamento ao público, a Nike, juntamente com o Skepta, fizeram uma festa de lançamento para o modelo. O evento teve o nome de SK On Air, onde vimos o espaço do sul de Londres ser transformado num pequeno mercado de Marrocos. Cada vendedor foi escolhido a dedo pelo artista, desde o seu barbeiro pessoal à sua loja favorita de flores. Para quem não conhece ainda a história completa dos Air Max 97, não se esqueçam de ver o nosso unboxing da colaboração com Off-White, onde falamos detalhadamente da história deste modelo. O link está na descrição. Lançados a 2 de Setembro de 2018 a um preço de 180€. Agora que já conhecemos a história, vamos dar uma vista de olhos no modelo. O facto deste modelo ser ultra significa que é mais leve. E não só é mais leve, como os níveis de ar utilizados nas câmaras de ar são diferentes, dando assim uma sensação de maior conforto. A primeira coisa que não estamos a olhar para o par é o facto deste ir mudando de cor consoante a luz que lhe incide. O upper vai variando entre tons de cobre, bordou escuro, até mesmo um tom meio esverdeado, indo buscar o mesmo tipo de material utilizado nas Airtuned Max que Skepta tanto adora. Entre estas camadas, podemos ver que é utilizado um mesh em cinza escuro e preto, relembrando um pouco os padrões de Marrocos. Na lateral, montamos um painel verde com um mini sushi em preto. Este difere dos habituais do Hermex 97, pois não se encontra bordado. A língua utiliza o mesmo padrão mesh do upper e o mesmo tipo de sushi utilizado na lateral. Junto, temos uns atacadores todos eles em preto, com o detalhe final e um sushi dourado em cada uma das suas pontas. Podemos também notar um bordado em forma de trança na heel tab, que percorre toda a língua e a parte do heel. Aqui, Skepta inspirou-se no tipo de roupa desportiva que viu os locais a utilizar em Marrocos. As palmilhas apresentam um print com um padrão inspirado mais uma vez na cidade de Marrocos, mas utilizando o logo sushi. Vemos também o logo SKR redesenhado para prestar homenagem à insignia utilizada nas Hermex TN. A midsole é toda ela em preto, contrastando com uma caixa de ar em dourado. Para terminar, não podemos deixar de falar num dos aspectos mais importantes de qualquer par, a caixa. Neste caso, notamos que as laterais apresentam o mesmo padrão criado com o logo sushi inspirado em Marrocos. Até mesmo o papel que embrulha o par utiliza este padrão. Podemos então ver que o artista teve atenção a cada detalhe para criar um par que sem dúvida vai deixar a sua marca. E é isto, Sneaker Edges! Espero que tenham gostado do unboxing. Comentem que par é que gostavam de ver aqui no canal e não se esqueçam de deixar o vosso like. Vemo-nos no próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!